Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E agora, no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth e Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manos, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir. Enfim, para começar, eu só quero agradecer ao Flakes, porque como vocês estão vendo na gameplay de fundo, eu estou usando a skin dele e ele me deu, tá ligado? Ele realmente me enviou o código para eu resgatar a skin, eu fiquei muito agradecido de verdade. Valeu Flakes aí pelo carinho. Eu nunca recebi uma skin antecipadamente, então receber foi algo bem emocionante para mim. E achei a skin muito bonita, inclusive uma parada que eu achei da hora, é a picareta, que eu não tinha dado muita bola para ela, mas usando a picareta achei ela sensacional. Ela é bem pequenininha mesmo, mas eu achei muito da hora na gameplay, enfim. Só um detalhe que eu queria comentar aqui com vocês. Lembrando, é claro que a skin do Flakes está na loja, a gente não sabe quanto tempo vai ficar, então se você está afim de comprar, aproveita quanto está disponível. E ainda falando aqui sobre o Flakes, mas olhem só o que ele postou no seu Twitter. Se eu fosse você, eu já começarei a treinar novidades em breve. Aí, né, três emojis dos olhinhos. E, manos, a gente pode ver então, né, que ele comenta para a gente treinar no mapa dele de Death Run 3.0. Vocês podem ver o código aí na tela, então se você quiser treinar, ele não deu explicação do porquê a gente precisa treinar, mas provavelmente vai ter algum campeonato, alguma recompensa em breve com relação a isso, com certeza. Tem um pessoal comentando que pode ser parecido com o campeonato do Mr. Beast, né, que ocorreu há um tempinho atrás, que valeu um milhão de dólares, mas eu acho que não vai ser desse nível aí gigante, né. Tanto é que, tipo, o Mr. Beast, a skin chegou junto ali, né, com o anúncio do campeonato, então não foi o caso aqui do Flakes. Talvez seja até um campeonato à parte, tá ligado, feito por ele mesmo, assim, né, ele vai dar recompensa, talvez não seja diretamente relacionado com a Epic. Enfim, né, a gente não tem muitos detalhes, mas ele fala aqui, né, para treinar, coloca emoji de olhinho, então acho que sim, vai ter alguma recompensa interessante, né, algum campeonato envolvendo a esse Death Run aí, beleza? Então se você curte Death Run, aproveita já para treinar no mapa dele, quando for feito o anúncio, né, claro, do que é isso de fato, eu vou estar avisando vocês por aqui também. E outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é o vencedor do concurso aí do Emote Royale do ano passado, né, o vencedor foi anunciado hoje, para quem já tinha esquecido, né, ou, por exemplo, já tinha esquecido completamente, na metade do ano passado foi anunciado o Emote Royale, que a galera poderia enviar gestos, danças, certo? E o vencedor aí do concurso ia ser lançado, né, sendo gesto aí no Fortnite. O período, né, de envio já terminou faz tempo, é porque o game estava avaliando, né, todo mundo que enviou, e hoje saiu o vencedor, eles colocaram o seguinte nas redes sociais, uma salva de palmas para o vencedor selecionado aí do concurso Emote Royale 2022, Randall Omurian, acho que é assim que fala o nome dele, né, parabéns, e o gesto em questão é esse aí, manos, como dá para ver, ele enviou ali pelo TikTok, e é um gesto bem simples até, tá ligado, que seu personagem, ele gira o mapa, né, vira de um lado para o outro, como se ele tivesse perdido, né, e tudo mais. É um gesto bem simples, aí na minha opinião, né, na opinião da galera também, inclusive tem uma galera reclamando, né, porque que esse gesto venceu, tinha muitas outras danças que poderiam vencer, e eu até concordo com isso, tá ligado, mas eu não acho um absurdo esse gesto ter vencido, porque eu achei legalzinho, e a Epic Games, né, gosta também de lançar esse tipo de gesto no jogo, a gente conhece eles, não só dança, 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 mas enfim, né, acho que poderia ser muito bem, né, outro escolhido, acho que todo mundo que enviou, né, tinha muitos gestos, muitos gestos e danças legais, aí que poderiam entrar no jogo. De qualquer maneira, né, uma parada muito interessante, é que esse gesto eu acho que ele vai ser de graça, tá, porque a última vez que teve lá no evento Bugdown, por exemplo, né, o concurso lá de 2018, ainda a dança que venceu o concurso, ela chegou de graça, tá ligado? E esse gesto acho que não vai ser diferente, porque olhem só o que a Epic Games colocou ali no finalzinho, ó, esse emote, né, no caso se chama Check the Map, e ele vai estar chegando em breve, aí eles colocam do lado aquele emoji de olhinhos, né, e manos, isso se encaixa muito bem pro passe de batalha da próxima temporada, galera, já tá apostando nessa teoria e de fato faz muito sentido, né, a próxima temporada chega em breve, já é no dia 8, né, então estamos muito perto, e esse é um gesto, né, que vão combinar e se encaixar muito bem, né, fazendo parte do passe de batalha ali e tudo mais, então, eu acredito muito nessa teoria, né, que esse gesto vai ser de graça aí do próximo passe, né, ele pode chegar na loja também, óbvio, né, mas enfim, acho que faz mais sentido chegar de graça, né, como aconteceu também com os vencedores aí dos últimos concursos. Enfim, né, comenta aí o que você achou do gesto, né, se você curtiu e tudo mais, né, ele provavelmente pode ser de graça aí do passe da temporada 2 também. E olhem só, rapaziada, outra parada que eu também separei aqui é com relação ao passe de batalha. Hoje é domingo, né, então o Inhozitz adora, né, comentar aí sobre a galera estar atrasada ou não no passe, já estamos no finalzinho da temporada, e ele fala o seguinte, ó, que essa temporada já foi 88% concluída, restam 11 dias para terminar, né, estamos muito, muito perto aí do término, para alcançar o nível 200 do passe de batalha, hoje você precisa estar no mínimo no nível 180, e se você quer chegar no nível 100, né, você tem que estar hoje no nível 90. Então, manos, agora já estamos no último momento, tá ligado? Se você tá afim de chegar no nível 200 e não tá nem perto ainda, quer chegar no nível 100 que nem eu, né, tem que dar esse rush agora nos últimos dias, porque ainda dá tempo, tá ligado, de você pegar o nível que você quer, só se você tá no nível 0 que é pegar o 200, aí sim é quase impossível, tá ligado? Mas de resto, né, se você tá faltando 20 níveis aí para chegar no nível que você quer, ainda dá tempo, certo? Então, né, vai fazendo agora na última semana tranquilo aí que você consegue pegar, acho que sem dificuldade. Se você deixar ali para o último dia, os dois últimos dias, aí sim ia ficar tudo uma corrida, mas agora na última semana já estamos, né, muito perto já do finalzinho, então, né, esse é o último aviso para vocês, certo? Aí de você tentar pegar o nível que você quer, né, comente aí como que você tá em relação a isso. Lembrando também, né, claro, que as missões acumuladas ajudam bastante, aproveita também o evento mais procurados, que ainda tá rolando, vai terminar já terça-feira, né, então aproveita aí já que tem XP também envolvido, enfim, né, pode comentar aí só a relação aí a respeito do nível da temporada. E uma curiosidade que eu quero falar agora aqui para vocês, né, mudando aí de assunto, é com relação ao Family Guy, mano, que exatamente dois anos atrás, então já faz um bom tempo, teve o primeiro vazamento de Family Guy nos arquivos do Fortnite. E desde aquela época, né, se comenta aí na comunidade que ele pode estar chegando, né, no caso o Peter Griffin, né, que é o principal personagem, a galera comenta desde 2021, né, que ele pode chegar, e ao que tudo indica, ele pode chegar de fato na próxima temporada. Muitas pessoas acham, inclusive, né, que pode chegar no passe de batalha aí da temporada 2, é porque teve vazamentos mais recentes, né, confirmando que de fato, né, tá em desenvolvimento essa parceria, mas dois anos atrás teve esse primeiro vazamento. Não lembro, né, de outro item que ficou tanto tempo assim, né, acho que teve sim outros, mas são poucos, tá ligado, itens que ficaram tanto tempo nos arquivos aí para ser lançado de fato. Claro, né, que isso aqui não se trata de item, né, só apenas imagens aí de Family Guy, mas enfim, né, queria comentar com vocês que já faz um bom tempo, né, que essa parceria aí vem sendo comentária, pode finalmente chegar aí já na próxima temporada, quem sabe. E outra coisa, mano, que eu quero comentar aqui com vocês é esse post publicado no Reddit, em que o cara, né, ele mostra aqui, tipo, os peixes, a coleção de peixes dele, e ele fala, né, que, tipo, esses peixes causam muito estresse, né, que ele se estressa muito, eu vou dizer assim, né, perde muito tempo para fazer a coleção aí de toda a temporada. E essa é uma coisa que eu achei engraçado, porque eu, pelo menos, já faço algumas temporadas que eu não completo isso aí, eu nem me estresso em completar a coleção de peixe mais, né, quando lançou era uma parada legal, né, para a gente conhecer os peixes e tudo, mas eu sei que realmente, tipo, é um pouco chato, né, tentar pescar todos os peixes aí, né, tem alguns que, inclusive, né, é bem difícil de pegar. Enfim, comenta aí, né, eu quero saber, né, quem coleciona todos os peixes aí de todas as temporadas, se é fácil, se realmente continua difícil, né, como era aí desde o início, né, quando eles foram lançados aí. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, né, comenta o que você achou do gesto que venceu aí no Multi Royale, lembrando, né, que há um grande indício que, de fato, ele seja de graça, de alguma forma, assim como foi o gesto que venceu o Bugdown lá em 2018, talvez seja, né, como falei, já no próximo passo de batalha, né, então tá aí num gesto gratuito, já, quem sabe, vazado pra gente. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!